E você sente, tipo, que, sei lá, a torcida tá pegando o pé? Você fica, tipo, caramba, mano. É hora de saber isso do jogador, né, cara? A gente não sabe disso. Então, é um efeito psicológico muito louco. Porque, assim, eu posso entrar num estádio com 80 mil pessoas contra, me xingando, que passa nada. Vai jogar, vai só ouvir os companheiros. Segue jogando. E eu posso entrar num estádio com 2 mil pessoas, que são meus torcedores, se me xingar, a bala. É muito estranho. É muito estranho, assim, emocionalmente é muito louco. Você não espera, né? Tem essa questão de pertencer, sabe? Você pertence àquele lugar, aí passa um filme, né? Pô, cresci aqui dentro, o torcedor agora me xingando, me vaiando e tal. É um efeito muito louco. Isso afetava a sua bola? Afetava o seu jogo? Cara, dá um desânimo do caramba. Então, isso que o torcedor faz hoje, né, de ir em aeroporto, essa violência. Cara, isso tem um efeito contrário. Violento. E que, às vezes, até esse próprio torcedor que faz isso não sabe que isso afeta, pode piorar mais ainda a situação do time dele, né, cara? Então, mais pra frente, eu fui jogar nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos não tem isso. Nos Estados Unidos, pô, tinha dia que a gente... Cara, assim, é até estranho. Você perdi aí a almoçar, na moral? Cara, você perde... Perdemos um jogo em Toronto, uma vez, 5x2 o jogo. Nossa, tomou um ataque. Cara, se chegar no aeroporto, a torcida vai estar lá. Chegamos no aeroporto, tinha 30 cabeças lá, os caras, valeu, parabéns, a gente vai ganhar no próximo. O efeito é muito pior. Diferente. Cara, o efeito é muito pior do cara fazer isso, do que alguém chegar lá, enfiar o dedo na sua cara e falar que você vai... Então, o cara te elogiar, tendo perdido, você vai falar assim, cara, eu sou um merda, É, exatamente. A sensação é exatamente essa. Você vai falar, cara, mano... Me xinga, cara. Me xinga. Cara, faz me xinga. Eu sou um merda, porque perdeu, tomou 5 e o cara gosta de mim ainda. Mano, o cara ainda vem aqui e fala isso, então tinha um efeito, você fala, cara, no próximo jogo eu vou dar a vida pra esse cara, porque... Então, tem esse jogo emocional que faz parte aí. Aí... Tchau, 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 tchau.